Salve, salve, guys! Tranquilo? Rapaziada, mano, hoje é mais um videozinho aqui de Fortnite, pode pá? Rapaziada, hoje é usando a nova skin aí do Cube Fortnite, a Assassina do Cubo, a skin do Cube Fortnite de Dezembro, última skin do Cube Fortnite desse ano, tá, rapaziada? E é isso, cara, se você gostar do vídeo, deixa o like aí, que ajuda demais, e tamo junto, e só bora, né, mano? Que doca, tá, rapaziada? E, cara, mano, o hype pro capítulo 3 cada vez é maior, galera, mano do céu, véi! E, galera, vocês acham que ainda tem chance da gruta voltar? Mesmo ela abaixando a água e o capítulo... Ela tá abaixando a água, mas mesmo o capítulo 3 chegando, tá ligado? O mapa vai mudar, vocês acham que tem a chance ainda da gruta estar no próximo mapa, rapaziada? Comentem aí o que vocês acham, tá? Na minha opinião, realmente, eu achei que a gruta ia voltar, só que... Mano, já que vai mudar de mapa, eu acho meio sem sentido. Ou não, né, que parece que tipo essa de mapa arco, misteria doca, doca... Sei lá, rapaziada, sei de nada, véi, só vamo pegar uma arminha aqui... Puts, quase que deu bosta! Que pá deu bosta, rapaziada! Não, deu bosta não. Cara, o envelopamento, véi, será que eu acho que cada hora ninguém me põe? Ah, véi, no lobby fica mais bonito, véi, é aquela coisa, mas não... Talvez eu falo, véi, eu dou a opinião da skin, mata que vem na gameplay, às vezes, cara. Mano, o envelopamento não fica tão mato igual eu achava, véi. Mas, tipo, cada hora pacas, véi, mas eu achava que ia ficar muito mais massa, tá ligado? É, pelo que eu vi no lobby, mas tá tido, hein, rapaziada. A skin, eu achei ela um pouco mais simples do que as outras, mas eu gosto de skin simples também, então eu achei muito massa. E, cara, a picareta, véi, eu não tinha gostado, mas logo é isso, cara. Mano, eu tô muito braba essa picareta, véi. Bom, dela é esse efeitozinho aqui, é muito massa, cara. Você é louco, rapaziada. Mano, eu achei que era uma punk ali, véi, era uma combat. Como é que tá tido a punk, em realidade, né, né, eu não escrevi, vou falar o nome dessa bosta. Mas eu não tô gostando de combat, aquela gente, rapaziada. É, loucura, né? Não, por favor, galera, não se inscrevam no canal, só porque foi essa bosta. Agora, uma dica, eu gasto os ouro em vocês, tá? Porque eu vou revistar o bagulho já, que dá pra você ver até um vídeo no que gastar, véi. Deixa eu ver. Salve, véi. José. José Pereira. Você que é o José Pereira? Quem tu quer? Ah, o cara que pegou minha arma lá, né? O quê? Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Bom, pra quem ainda tá me escutando, tá? Pra quem não ficou surdo com esse grito que eu dei, vamos lá. É, eu jurava que isso ia dar bosta, eu cheguei dando a win. Que eu já tinha dado uma rasgada no cara, e o cara me surpreendeu. O cara deu um Davi Classic aqui. Olha, não vou precisar gastar o meu zoro, porque eu, né? A impressão de Davi Game, pois. Nossa, véi. Tem mais cara na cidade, rapaziada, provavelmente. Precisa ver de um pouquinho mais de chute, né? Ai, a vida. Vamos ver se no caminho aqui nós não acham. Conversar com o bot, ó. Já tem um jantar ali. Que o bot que tem aqui, né? Ele pode dropar shield. Ele pode dar shieldinho pra gente. Tem um senhor vindo aqui. Opa, você tem shield, né, mano? Acho que eu tenho barulho do seu shield. Amigão! Fica pra próxima, blá, 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 blá. Outra hora, né? Ah, não deu, rapaziada. Não deu. O cara achou uma esposa. O cara achou uma esposa. E eu acho uma combat, rapaziada. Legal, legal Fortnite. Bora pra próxima, rapaziada. Que essa aqui deu ruim, beleza? Mas a próxima... Eu confio que nós ficamos alpi pelo menos 90. Será que vai chegar muita arma nova, rapaziada? Na próxima temporada, no próximo capítulo? Será que vão provisar uma nova ou só vou fazer que nem temporada... Igual temporada. Volta mais arma, e aí. A K e Tática é certeza que vai voltar, velho. Certeza. Não, certeza ninguém tem, velho. Mas... Cara, quer ver que... Mano, sempre volta. Sempre volta, velho. Vocês vão ver, velho. A K e Tática é na próxima filha. Não é que é preguiça. É. Preguiça. 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 Deixa pra lá. Preguiça, rapaziada. Preguiça. Vocês entenderam, né? Preguiça. Preguiça. Diga um nariz cubarão? Mas eu não vou usar. Ah não. Vou gastar todas minhas balas, rapaziada. Deixar pra lá. Deixar pros outros. Não é que é preguiça É, não sei falar preguiça Preguiça, preguiça, preguiça Viu, rapaziada É porque sei lá, velho Mano, eu vou gastar muita bala Tá ligado, eu não tenho tanta já Então Rapaziada, agora vamos ganhar o drop, tá Tô bem confiante, cara Que eu vou falar assim, ó Se eu morrer em Doca agora Se eu não ser vivo de Doca Eu fico 30 dias sem jogar Fortnite É isso mesmo, velho Tô confiando Salve, Zé Não devia ter feito aquela aula com o Eleu Vem pra melhorar a mira, mano Que eu fui fazer aquela aula com o Eleu, velho Tô zoando, Eleu Olha como a minha mira é boa Eu aprendi com tu Ai, rapaziada De fim de vida É, agora eu vou estar jogando um x1 aqui Porque ontem, né Que eu comecei a gravar esse vídeo, tá Eu não consegui pegar uma partida boa, tá Hoje eu tentei de novo e não consegui, tá Rapaziada Então, pra te desculpas Mas então, né, rapaziada Pra o vídeo ficar com mais... É, da hora Já que eu não vou conseguir Pôr umas partidas tão boas Eu vou pôr um 1v1 aqui no mapa do West, tá Com essa skin E aí, rapaziada Só bora lá Como é jogando com a skin, né Eu posso jogar uma partida normal Ou qualquer coisa que eu jogue com a skin, né Então, vamos lá Tá Minha pump deu 34, né Tudo normal Mais um dia normal, né No forno Mas... Tá agora, ó Já bora subir aqui, ó Liga nas budes do fai É, tô meio durinho, né Mas é isso, galera O quê? Não! Ah, não E o cara ficando perdidaço, velho É muito engraçado isso, rapaziada Quando, às vezes, do nada Eu tô no X1, né E eu e o outro cara ficam presos na boca Aí todo mundo fica perdido, cara O que que é isso, mano Agora, eu não sei se eu falei Mas eu acho que vai Até 5 ou 5 rodadas Vamos ver, né Vamos ver Epa Já tomei aqui uma boxada Oh my god O cara já me deu um dano aqui, né Apareça Isso aqui vai dar bosta, rapaziada Tô sentindo o cheiro de bosta Não Não tô sentindo o cheiro de bosta Mas tô sentindo que isso vai dar bosta Entendeu? Bro Eita Dá pra ver o do ventão Não Mano, a 12 não atirou A bosta da 12 não atirou Eu apertei a porcaria do botão R2 pra atirar E não atirou Tá, eu acho que agora vai dar bom Esperar aqui no meu puff Parece que ele é bom, rapaziada Ele parece que é até bom Ah, velho Se eu tomasse 50, eu fico Fico do Fortnite Eu quebrei minha própria build, velho Caraca, já vou, rapaziada Eu até quebrei minha build Não, não, não O quê? Não Você acha que você vai me eliminar só por fim? Não Para só por fim, rapaziada Não vai me eliminar, bro Não vai me eliminar desse jeito Agora, vai Bora x1 livre O cara quer x1 livre Bora Livre Segura bem isso, cara E agora, que eu roubei? 200 Mano, foi o tiro que eu, quando eu olhei pra cabeça dele foi Vai 200, vai 200 Tem uns tiros, velho Só não tá muito É, a miga não tá perdida? Não Gente, galera Meu Deus, que build é essa? Você tenta fazer um triple edit? Tá, me derrubou Olha o que me derrubei Amigão Quando eu roubar ele tá morto Nossa, agora ele quase meteu uma pãe em mim Agora eu nunca já dei dano nele, né Eu acabei de lembrar isso Essa jogada aqui é muito boa pra entrar na bota Porque Oh my god Morri, rapaziada Nossa, mano Morri Fiquei perdido ali, mano Aqui, ó De novo Ó, tá 4x3, rapaziada Se o cara fizer mais uma ele empata Se bem que É, nossa Ele empata já? Caraca Ele não eliminou quantas vezes Esse cara Mas, mano Se eu ganhar dele Já acaba, velho Meu Deus Ah, velho Ah, rapaziada Mano, vocês viram isso, galera? Mano Repoi, repoi Eu fiquei meio bugado Põe repoi Deve ser um embra... Meu Deus Ah, velho Põe repoi Pra você que foi bugado Vai Você pula, build Ah, velho Agora eu tenho que dar vida nessa bota, mano Mano Ah, velho Ah, mano Ah, rapaziada Eu morri, galera Eu perdi Galera Bora mais essa, mano Porque Vê Eu acho que o cara já tava com pontos Quando eu entrei, né? Calma aí, rapaziada Deixa eu ver aqui rapidão Galera Mano Juro que eu não tô ultrapasseando, galera Mas eu vi que Se vocês quiserem Pode voltar Quando eu entrei Já tava um, tá ligado? Já tava um Entendeu, rapaziada? Então Velho Eu já tinha feito Ou seja Tem mais uma rodada Porque ele já tava com um ponto, tá ligado? Antes de eu entrar Então No caso agora Era pra estar 4x4 Eu juro que eu não tô roubando Tá, galera? Tá 4x4 Porque ele já nasceu com um ponto Quando eu entrei Ele já tava com um ponto Porque Foi do outro Que eu fiz um passado Que ele foi, tá ligado? Tem esse negócio No mapa do vai aqui Mas, tipo Não foi um ponto em mim Esse ponto que ele fez Tem um ponto que não foi em mim Então no caso Estaria 4x4 Mesmo assim Eu morro, sério Não, não, não Se eu morrer agora Literalmente acabou, galera Mano, espero que vocês não achem Que eu trapassei, velho Porque realmente, galera Caso Ele já tinha feito um ponto Se eu perder Eu aceito, tá ligado? Mas É, mano Eu tô fazendo Rotate, cara E me dei Caraca, velho Nem vi o último tiro, galera Agora Tá 5x4 Agora ficou 5x4, rapaziada Então Eles ganhamos, né, mano? Rapaziada Mano, é isso Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Descrevendo, canal Compartilho E é isso, cara Esse foi o x-villzinho aqui Com o anônimo do vídeo De 58 Ou Can Underrun Of Mas é isso, galera Falou Três de Três de Três de Três de